Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informação importantíssima a respeito do Bahia nesta segunda janela. Pelo visto, há uma nova perspectiva. Vamos trazer detalhes a respeito dessa informação muito importante. Além disso, vamos trazer também convocação na base para a seleção brasileira. Para completar, tem Bobô trazendo uma comparação interessante também em situação na tabela. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal Barabaí. Vem com a gente. Fala, nação Tricolom. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaí. E hoje é mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, algumas coisas rapidamente. A primeira delas, se tem jogo, tem jornada esportiva. A gente conta com cada um de vocês. Vai estar lá diretamente do Maracanã, trazendo tudo de Flamengo e Bahia para vocês. Outra coisa, se tem jogo, tem pós-jogo. Eu e Paulo Canário estaremos esperando cada um de vocês depois do apito final. Para completar, claro, o desconto na Centauro. Agora tem cupom especial, gente. Cupom Marcas20. Você garante promoção em grandes marcas na Centauro. Está aqui por tempo determinado, gente. Aproveitem aí. E se vocês querem aproveitar e não perder essa chance, está aqui um exemplo bem legal. Esse tênis da ASIC. Está aqui, gente. O preço original. O preço dele é R$ 5,99,99. Está com desconto aí já no site. Mas o valor final, você usando o cupom Marcas20, está aqui para você não deixar passar essa oportunidade. Ele vai de R$ 5,99,99 para R$ 3,4105. Quase metade do preço. Frete grátis. Ainda pode dividir em quatro parcelas de R$ 85,26 sem juros. Você clica no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Garante logo essa oferta que é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo convocação para a seleção brasileira. Está aqui, pessoal. Bem interessante. Ele mesmo, Roger Gabriel. Mais uma convocação para o esquadrão. Agora a vez do pivete de aço. Roger Gabriel ser chamado para a seleção brasileira sub-17. Minha atacante defenderá a equipe nacional em torneio em Portugal. 14 de 10 a 14 de julho. Está aí, gente. Bacana. Parabéns a Roger Gabriel. Bem merecido. Isso é muito importante para o Bahia. Outros convocados também. E para ele, em especial, para ganhar bastante. Que bom, né? Cada vez mais a gente tenha a nossa base se fortalecendo. Outra informação é sobre o Bobô. Ele trouxe aqui no Jornal da Tarde, gente. Uma comparação interessante. Vamos trazer aqui de forma bem objetiva. Esses trechos da Fala de Bobô. E está aqui a manchete. Bobô compara a Bahia atual com o time campeão brasileiro em 88. Confira. E aqui está, gente. As palavras dele. Precisa ter o pé no chão. Não adianta também ficar cobrando ou se comparando. E daqui a pouco se coloca a condição de precisar vencer o título. Acho que as coisas têm que acontecer naturalmente. A equipe não foi bem no Campeonato Baiano. Perdeu para o Vitória e ficou a desconfiança. Agora, parece que encaixou. Tem sido prazeroso ver o Bahia jogar. Algo que não víamos há muito tempo. Claro que ficamos na expectativa de ver o Bahia no topo. Mas acho que precisa dar continuidade. Para completar, gente, aqui. Ele trouxe essa comparação bem interessante. Precisa se impor. Propor jogo. E isso passa uma confiança muito grande. Principalmente para os atletas. Eles entendem que estão no nível dos principais clubes do futebol brasileiro. Que não são muitos. Se observar os clubes que mais investiram. O Bahia está dentro destes. Estamos bem. Contra os times favoritos. Vamos observar agora contra o Flamengo. Aconteceu isso em 88. A gente foi chegando aos poucos. Desejo muito que isso aconteça agora. Tá aí, gente. Bacana. É bem isso mesmo. Que o Bahia vá na manha. Na dele. Não precisa chamar atenção. Importante a gente fazer a nossa parte. E quando acordarem. O Bahia já vai estar à frente. Por outro lado. Confesso a vocês. E sempre digo sobre isso. Algumas pessoas me criticam. Calma. Pé no chão. Tá no começo. Perspectiva muito boa. Sim. Fato. Estamos competindo. Sim. Mas o que vai ser na 38ª rodada. Vamos deixar aí o tempo passar. E a gente vai sempre sobre de dúvidas aí. Ter cada vez mais um Bahia mais forte temporada a temporada. Se vai ser campeão. Se vai estar em Libertadores. Para Libertadores. Sul-Americana. Só o futuro dirá. Mas é fato que a gente está em uma crescente indiscutível. Falar nisso. Eu vou trazer aqui justamente essa perspectiva. É sempre resenha. Pelo visto. Estão conferindo no Bahia não. Tá aí gente. Seis votos pela vitória do Flamengo. Dois empates. E ninguém acredita que o Bahia vai vencer. Tá aí. Só Alex Escobar e Felipe Diniz acreditando no empate. E o restante todo do GE aí. Acreditando no Flamengo. Então é interessante. Isso sim é coleira para os olhos. Voltamos à programação normal. Geralmente dizem a mídia que boa parte dela é flamenguista. Mas enfim. São só palpites. E nessas horas é bom que o Bahia acaba surpreendendo. Falar em tabela. Vamos trazer aqui a situação gente. Já tivemos jogos ontem. Jogos ontem. O Botafogo empatou contra a Paranaense. Excelente. O Bahia pode assumir a liderança. Caso vença a equipe do Flamengo. Pode não. O Bahia assume a liderança. Chegará aos 21 pontos. É bom que se diga. Também teve aqui o Criciúma vencendo fora de casa. O Cuiabá também vencendo fora de casa. Fortaleza venceu. Juventude venceu o Vasco. O Inter venceu o Corinthians. E o Cruzeiro venceu a equipe do Fluminense. Que inclusive é o Lanterna. Tá aí gente. Agora temos Flamengo e Bahia. Mais cedo vitória Atlético Mineiro. E depois as 21 e 30 Palmeiras e Bragantina. Enfim. Cabe a B agora fazer a parte dele. E tentar pontuar. É uma partida muito importante. Vai depender evidentemente dos resultados. Inclusive está a página parceira trazendo aqui a Fiby Baia City. Com o empate de Botafogo e Atlético. Temos os seguintes cenários para amanhã. O Bahia vencendo. Liderança isolada. Empatando. Terceiro colocado. E se derrotar. Se perder no caso. Pode cair até para sexta. Vai depender de outros resultados. Na rodada. Então tá aí gente. A situação do Bahia. Importante é estar como se diz aí. No pelotão. De frente. Para finalizar o vídeo aqui pessoal. Vou trazer dois trechos de uma live muito legal. Que a gente teve com o nosso parceiro Júnior Leal. Que é repórter. Hoje trabalha na Record. Lá em Fortaleza, Ceará. Do canal Time Leal. Canal do YouTube bem legal. Chega junto e fortalece gente. E a live foi bem legal. Várias informações. E a gente vai trazer aqui agora. Dois trechos de informação. Muito interessante que ele trouxe. Que apresenta para a gente. Uma perspectiva muito interessante. Sobre a segunda janela. Vamos trazer inicialmente aqui. Esse primeiro trecho. E depois a gente traz o segundo trecho. E comenta. A respeito dessa situação nova. Dessa novidade. Barra. Quem sabe né. De repente a reviravolta. Tá aqui ó. Essa é a informação que eu trago agora. Essa é a informação. Grupo City. Junto com o Rogério Senna. Fizeram uma reunião. Logo depois. Desse início. Contundente do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Fizeram uma reunião. Entenderam o que. Se nós terminamos. Terminarmos. A primeira temporada. Né. Até a janela de transferência. Dentro dos cinco primeiros. Primeiros colocados da Série A. Nós vamos lutar por título. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Do Grupo City. E aí. Vai vir. De duas a quatro. Contratações. Para brigar pela titularidade. Dessa equipe do Bahia. Bomba viu. Certo. Bomba. Importantíssimo a gente salientar isso. Bomba. Bomba mesmo. O jogo virou. A chave virou dentro do Grupo City. Rapaz. Isso é muito importante. Bem a informação bombástica viu velho. Só falta um sabe em quantos. E olha que você já se informa. Só faltam vinte e oito. Aí viu gente. Primeiro trecho. E aí vem depois aqui. O segundo trecho. Bem interessante. Para depois a gente fazer um comentário final. A respeito dessa informação. Realmente importantíssima. Está aqui gente. O segundo trecho. Olha aí. Cara. É possível não. É o desejo do grupo. Opa. Se terminar entre. Os cinco primeiros colocados. Até a segunda janela de transferência. Que é a janela da Europa. O Bahia quer. De dois a quatro jogadores. O Bahia quer. De dois a quatro. E não é jogador para compor elenco. É jogador para brigar por titularidade. Então a intenção do Bahia não era parar. Não era. Não era em um momento a intenção do Bahia. Não se falava dentro do clube. Em título nesse primeiro ano. Internamente e nem externamente. Não se falava. Mas os resultados começaram a acontecer. E começaram a acontecer resultados contundentes. O Rogério Senna até destacou isso. Inclusive falando para os jogadores. E depois nos bastidores a gente ficou sabendo. Onde ele fala. Está faltando o quê? Para vocês acreditarem. O Rogério Senna fala isso. Nos bastidores que o Bahia divulga. O Rogério Senna fala isso para os jogadores. Ele verbaliza. Está faltando o quê? Para vocês próprios acreditarem. E isso já foi entendido pelos atletas. E foi passado isso para os atletas. Pela Comissão Técnica do Bahia. Logo após a reunião de Rogério Senna. E seu corpo diretivo. Com a diretoria do Bahia. Com o Cadu Santoro. Com o Aguirre. Estava presente. E soube que nessa reunião. O Ferran Soriano. Também estava presente. De forma online. E essa reunião que aconteceu. Foi a mudança da chave. Que o Bahia sempre sonhou. Que o torcedor sempre sonhou. Para a mentalidade. Entrar no clube. E isso entrou no clube. E aí a partir do momento. Os resultados passaram a acontecer. O Bahia começou a vencer. Botafogo na Libertadores. Que está disputando a Libertadores. Fluminense. Atual campeão da Libertadores. Grêmio. Brigando por Libertadores. Bragantino. Também. Fortaleza. Sul-Americana. Atual campeão do Nordeste. Isso começou a empatar. Para empatar com o Atlético Mineiro lá fora. Com condições até de vencer o jogo. Tomando gol de bola parada. Isso passou. O entendimento do grupo. É possível. Podemos chegar lá. E aí as movimentações do mercado. Inevitavelmente começaram a acontecer. E aí entra o ponto de Flávio. Onde eu prometi. E vou trazer sobre Flávio. Aí né gente. Aí tem muitos outros trechos. Para a gente trazer. A gente vai trazer aí. Durante os próximos dias. Algumas outras partes. Bem interessantes. Mas está aí gente. A informação contundente. Muito clara. Muito objetiva. De nosso parceiro. Julio Leal. Muito bem informado. Inclusive foi ele gente. Que trouxe a informação inicial. A respeito da possível saída. A Diago Felipe. Ele que trouxe com exclusividade. E além disso. Ele trouxe também. A situação envolvendo Eric Pulga. E a volta do Bahia. Para monitorar. O jogador. Isso ele trouxe. No dia. De anteontem. Se não me engano. Lá na live. Do nosso parceiro. Baraona. Sobre essa questão que ele trouxe gente. Detalho é o seguinte. Ele tem uma fonte muito segura. Foi o que ele comentou com a gente. Em live. E a fonte deixou claro para ele o seguinte. O Bahia nessa perspectiva. De fechar bem o primeiro turno. Até a janela. Que é a segunda janela. Que abre 10 de julho. E vai até 2 de setembro. Sim. Há uma projeção. Uma projeção. De contratar de 2 a 4 jogadores. Não só contratar. Mas jogadores que elevem o nível. Que cheguem aqui para ser titular. Há a pergunta que ele vai lá. No lugar de quem. Imaginem vocês. Então. 2 a 4 jogadores. Com essa perspectiva. Ele deixou muito claro. Não é. Não é imaginação. Nem pensamento. Nem perspectiva. É informação. Ele obteve informação. Lá inclusive. De pessoas próximas a ele. Ele já trabalhou aqui na Bahia. Em vários veículos de comunicação. Trabalhar hoje na Record. Lá em Fortaleza. Está muito bem informada. É bom que se diga. E trouxe esse detalhe. Inclusive com direito. A reunião que houve. Entre o Rogério Senne. E o staff do Grupo City. O professor Soriano Online. Então deixou muito claro. A gente agora. Evidentemente. Não dá para cravar. Com muita facilidade. Em números. Porque o Bahia vai estar atento. A oportunidade de mercado. E o investidor. Entende muito bem. Que quando um campeonato. Se apresenta. Vale a pena o investimento. Então. Se a projeção inicial. Não trazer essa perspectiva. Mas o campeonato. O primeiro turno. Até a segunda janela. Traz a perspectiva. Aí é aquela hora. De você saber. Fazer a leitura da oportunidade. E fazer o investimento. Então está aí gente. Formação. Importantíssima. Claro. Podem ser oportunidades de mercado. Podem. Podem ser jogadores. Para repor eventuais saídas. Como se falou. Inclusive da saída de Agu Felipe. De repente de Ratão. Pode. Então pode trazer essas peças. Que juntamente com o Agu Borducho. Vai fortalecer muito. O nosso esquadrão de S. E mais do que isso. Isso mostra ambição. Muito importante. Que isso aconteça. São informações realmente. Muito importantes. Independente dos nomes. Mas são informações que demonstram ambição. Demonstram o foco. E demonstram. O que vai se buscar é qualidade. Reforçar. Elevar o nível técnico. Nossa lei. Que para mim inclusive precisa. Para a gente suportar até a 38ª rodada da temporada. Mantendo esse desempenho. Elevando quem sabe o nível. E ficar sempre ali na parte de cima da tabela. Flertando com de repente. Ao Libertadores. Para Libertadores. Ou algo mais. Quem sabe né. Cada rodada é uma decisão. Cada ponto é sagrado. É isso gente. Se você gostou. Dê seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 70 mil. Aproveita aí a promoção da Centaro. Para completar. Conto com vocês na jornada esportiva. E depois no pós-jogo. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.